Nós estamos aqui na rua Enéa de Souza Ribeiro, no bairro Loteamento, em Pompéu, mostrando aqui a obra da drenagem da rede pluvial dessa rua. Aqui desce uma grande quantidade de água. Há quatro anos nós viemos pedindo insistentemente na Câmara que o problema fosse corrigido. Felizmente agora, já no ano eleitoral, a obra se iniciou. Mas a gente está vendo que ficou realmente de boa qualidade, apesar dos transtornos. A gente mostra aqui a caixa de recepção da água. A obra traz algum transtorno para a população, mas vai trazer a longo prazo uma solução definitiva para a água aqui da Padrão Pôr. atendeu a indicação nossa na Câmara Municipal para melhorar as condições de vida aqui do povo, aqui da região.